Olá, muito bom dia! Começando agora mais um Espaço Interativo dentro do programa SOS Vida. E no programa de hoje a gente bate um papo super exclusivo com a cantora Eishla, ela que está aqui na cidade de Catanduva. Vamos lá, confira essa super entrevista! E eu falo agora com a Eishla, ela que está aqui em Catanduva, no Aviva Catanduva. Eishla, é um prazer enorme pra nós estar aqui falando com você. Eu já quero, já vou direto na pergunta seguinte, a gente queria saber de você, quais são as suas influências dentro da música? Bom, primeiramente quero agradecer aqui para o Espaço Interativo e a galera que está aí sintonizada, ligadinha, participando desse momento aqui com a gente. E a minha influência é totalmente igreja. Eu nasci num lar cristão, meu pai já era pregador da palavra, minha mãe já era cantora. E desde criança eu sempre fui muito ligada à música. Meu pai me incentivava muito, comprava muitos discos, aqueles bolachões. E eu cantei no conjunto infantil, na igreja, no coral de jovens, de adolescentes, né? E fiquei, virei solista, depois com 15 anos eu entrei no grupo Altos Louvores. Foi uma escola pra mim, foi uma bênção, aprendi muita coisa ali. E depois, de casada, foi que eu ingressei num ministério como solista, né? Sozinha, cantando sozinha, no meu CD e estou aqui até hoje aprendendo, né? E tem sido uma bênção. Um dos momentos marcantes da sua carreira no seu ministério foi a indicação do Grammy em 2007, né? 2005 e 2007. 2005 e 2007. Qual foi o sentimento pra você nos momentos que você soube que você estava sendo indicada? Que é uma indicação muito importante, é um prêmio muito importante. Só ser indicada já foi realmente uma bênção pra mim. Eu fiquei muito surpresa, gente. Sinceramente eu não esperava. O primeiro CD que foi indicado foi o Terremoto. E foi um CD muito simples, foi feito de forma muito simples, na igreja, ao vivo, com a minha turma, né? A gente juntou uma galera, um coral enorme pra ensaiar e participar daquele CD. E foi muito gratificante poder ver que, de certa forma, esse trabalho foi reconhecido também no meio secular. Porque nós fomos chamados pra trazer o reino de Deus pra terra, não é verdade? Jesus Cristo pregou isso. Nós somos embaixadores do reino. E quando nós cantamos uma música que traz o reino de Deus pra vida das pessoas, a gente entende que o Senhor, Ele tá, de certa forma, aprovando o nosso ministério. Ele tá dizendo, filha, continua. É por esse caminho que eu quero que você vá. Então eu louvo a Deus por isso, a glória é dEle. Fiquei muito emocionada mesmo, fiquei muito feliz. As duas vezes que fui, foi muito maravilhoso pra mim. Mesmo não tendo ganho o prêmio, só estar lá já foi uma bênção, de verdade. Que bom. Agora, fala pra gente aí, pessoal do Espaço Interativo, sobre o seu lado de compositora. O meu lado de compositora, gente. Meu pai uma vez me trancou no quarto e falou assim, você só sai daí quando compuser uma música. E não deu certo, né? Não saiu. Depois de muito tempo eu fiz a minha primeira música. E quem gravou foi a Fernanda. Amiga. É, foi a Fernanda que gravou no CD dela o meu bem maior. Né? A Fernanda Brum. E depois dali eu não parei mais de compor. Deus começou a derramar sobre a minha vida inspirações que vêm através de mensagens que eu ouço na minha igreja. Né? Mensagens que ministram o meu coração. Quando eu leio a Bíblia, quando eu me tranco no meu quarto pra orar. Quando eu acordo de madrugada, porque Deus me chama pra estar com Ele a sós. Então, assim, o segredo é realmente a comunhão com Deus. Não sei como começa, não sei como termina. Eu sei que as canções nascem e elas vêm e há algo sobrenatural. E elas só surtem o efeito que surtem na vida das pessoas, porque é o Espírito Santo que é o compositor e eu sou só o receptáculo da glória dEle. Chove, 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 chuva, chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove, que eu quero ver. Chuva de perrução, chuva de unção, chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Chove, 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 chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove, que eu quero ver. Chuva de perrução, chuva de unção, chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Música Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado Por essa chuva que tens derramado As tuas águas tem me purificado Com Tua graça eu sou santificado Não pare de derramar Tua chuva sobre mim Com Tuas águas vem regar Minha vida, meu jardim Chove, chove, chuva, chuva de poder Chove aqui na minha vida, chove, que eu quero ver Chuva de perução, chuva de unção Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão O Espaço Interativo de hoje vai ficando por aqui E eu convido você no próximo sábado a assistir a segunda parte dessa entrevista Convido você também a acessar o nosso site www.ministériosvida.com.br Barra Espaço Interativo Até mais e até o próximo programa Música 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 Música